Bem, os papéis já estão prontos. Tem certeza de que quer assinar, doutor Joaquim? É a coisa que eu mais quero neste mundo, jovem. A Marcela não ficará com o vintém da minha herança. O senhor já assinou? Sim, como testemunha. Senhor Ezequiel, por favor, assine como testemunha também. O que você vai fazer? Não precisa ler, meu filho, assine. Eu não assino nada sem ler, doutor Joaquim. Mas isso aqui é muito engraçado. Mas o senhor não precisa fazer nada disso, não é? Meu filho, o papai sabe o que está fazendo. Não se preocupe. Pronto, agora eu assino. Sim, aqui. Você pensa que eu sou cego, meu filho? Não, não. Por que o dedo aqui, meu filho? Desculpa. Incomodo? Claro que não, minha preciosidade. Por favor. Por favor. Ah, que bom a sensação do dever cumprido. Você, de novo, Catarina, não sai mais dessa casa. Vim falar com minha irmã Beata. Ou veio ver se Petrúquio não anda correndo atrás de mim. Ah, Catarina. No fundo, você morre de medo de que Petrúquio caia em si e encontre coisa melhor. Vai me dizer que a coisa é melhor? Não fale isso, eu sou capaz de rir tanto que sou capaz até de passar mal. Marcela, não vamos terminar nossa conversa? Ezequiel? Como vai, dona Catarina? Vocês se conhecem? De vista. Bom, se você diz que é tão importante, vá, Catarina, vá. Aproveite bastante e mate as saudades dessa casa. Que é bem melhor do que o pardieiro onde você vive. O que veio dizer, Ezequiel? Marcela, você não sente saudade de mim? Nenhuma. Pensa que eu não sei que você anda ajudando os meus inimigos? Aliás, eu não sabia que você conhecia tão bem a Catarina. E não conheço. Só a vi duas ou três vezes. Uma delas foi no seu casamento. Ah, Marcela. Eu voltei de Paris por sua causa. E, no entanto, você só fez me bisotear. Não, veio aqui chorar suas ladainhas. Oh, querido. Faça-me o favor. Não. Eu vim dar uma notícia, Marcela. Uma notícia? Que é do seu interesse. Do meu interesse? Seu pai me convidou para uma reunião. Queria que eu fosse testemunha de seu novo testamento. Eu li o testamento, Marcela. Então, papai... Papai fez o novo testamento. Certamente ele caiu em si e deixou a fortuna no meu nome. Pai, eu venci. Não. Ele não deixou a fortuna no seu nome, Marcela. Ué, mas como? Para deixar para o jeca do meu irmão, Januário, não precisava fazer nada? O testamento já estava no nome dele? Ele deixou tudo para... Para a porquinha. Hum? Que porquinha? A porquinha que seu irmão cria no hotel. A porquinha, Marcela. Porquinha. A porquinha é a nova herdeira de seu pai.